Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas, faz seu voo Campeão, vencedor Essa fé que te torna imbatível Mostra o seu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencedor É vencedor os limites, escalando as fortalezas Conquistando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas Deus das asas, faz seu voo Campeão, vencedor Campeão, vencedor Essa fé que te torna imbatível Mostra o seu valor Tantos recordes Você pode quebrar As barreiras As barreiras Você pode ultrapassar E vencer Teus asas, faz seu voo Campeão, vencedor Essa fé que te torna imbatível Mostra o seu valor Acredito Coatres São asas Coatres Amém 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 Obrigado.